Já ouviu falar do distrito de Gurúe? Sabias que onde localiza as cordilheiras dos montes Namúli? A região montanhosa onde localiza o segundo monte mais alto de Moçambique? Uau! E é também o centro da zona onde encontra-se as maiores plantações do chá do país? Uau! É incrível! Então, subscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação. Comente no vídeo. Quem fala muito é o político. Meu nome é Gildo Jume Amade. Então, bora para a vinheta! O distrito de Gurúe é um distrito da província de Zambésia e Moçambique, com sede na cidade de Gurúe. Tem limite a norte com o distrito de Malema, distrito esse da província de Nampula, e a noroeste com o distrito de Coamba, distrito da província de Uniasse, e a sede oeste com o distrito de Milaje e a sul com distritos de Namarroi, Ile e a leste com distrito de Alto Malocue. O distrito está dividido em dois postos de administrativo, como Lioma, Mepanjua, com postos pelas seguintes localidades. Postos de administrativo de Lioma, Magigi, Mualijani, Mutilo, e postos de administrativo de Mepanjua, Izizi, Mugavea, Nicarapeli, Nipive. De notar que, em 1998, a cidade de Gurúe é até então uma divisão administrativa, que é compreendida vários postos de administrativo. Foi elevada a categoria de município, a localidade de Tetene foi transferida para o distrito de Molumbo, em 2013. Desde 1998, é um dos 53 municípios do país, com um governo local eleito, e também centro da zona onde se encontram as maiores plantações disso é do país. Gurúe, que antes da independência, chamava-se Vila Juqueiro. Vila Juqueiro foi elevada à categoria da cidade em 24 de fevereiro de 1971. O município de Gurúe tem uma área de 107 km², de acordo com o censo de 2007, contém com uma população de 145,466 habitantes. A cordilheira dos Montes Namúli, em Gurúe, é a região montanhosa onde se localiza o segundo monte mais alto do Moçambique. Namúli conta com 2.419 metros, está coberta em grandes partes de plantações de chá. O Monte Namúli atinge uma altura de 2.419 metros, localizada na cidade de Gurúe, é o segundo pico mais alto de Moçambique, apresenta uma paisagem de verde exuberante das plantações do chá, e proporciona um clima de altitude excepcional, ambiente ótimo, tudo para o desenvolvimento do agroturismo. Uau, é incrível! O Monte Namúli é uma zona turística, com suas paisagens comparáveis e algumas da Europa, e suas temperaturas amenas, no inverno onde recebe o nome de Suíça de África. Esta região é rica em biodiversidade única, que caracteriza com sua flora e fauna. Tudo sigil-se sobre a origem do povo Lomão e seus hábitos e costumes, que caracteriza como um povo com uma entidade da região da Alta Zambésia. A entidade deste povo não só observa quando é visitada, mas também por onde eles passam, marca uma personalidade que os identifica com princípios e saberes próprios da sua região. Uau! De onde surge o nome Namúli? O nome Namúli é um nome misterioso espiritual, e nem as bibliotecas sabem de onde surge o nome. Apenas eles nasceram e cresceram, os seus avôs e bisavôs e tantas outras gerações nunca souberam explicar de como surgiu o nome Namúli. Mitos sobre o Monte Namúli No passado, apontar o Monte Namúli não era permitido, porque há contos que quinaram que só apontar o dedo podia não se dobrar. Mas até agora ainda persistem alguns mitos, tais como Não se pode escalar o topo do Monte Namúli sem que a rainha da zona faça Maquia Mokucho, que lá na montanha de Namúli existe um lugar com água misteriosa, que serve para a purificação, para os que pretendem que a vida lhe desse sorte e sucesso. Diz-se que antigamente encontrava-se bananas maduras quando fossem a caça no sopo da montanha, mas não se deve levar para a casa. Há relatos remotos sobre a existência de gnomos, moacone e guacave na região, que praticavam a caça e recoleção, mas que desapareceram com o desenvolvimento social. Comunidade que lá reside e para fazer esses pedidos deviam escolher-se uma virgem para ser sacrificada viva e que depois do sacrifício, a virgem desaparecia. Origem do povo Lomuém Origem do povo Lomuém é controverso. Uns afirmam que o povo Lomuém é originário do Monte Namúli, como é o caso de Martins, em 1989, que afirma que a unidade original e a macua provém dos Montes Namúli e a sua sociedade constitui-se por uma justa posição de unidade familiar. Logo, se o Macuá Lomuém é uma das subdivisões de Macuá, pode-se considerar que o povo Lomuém é originário do Monte Namúli, mas que devido às várias causas curidas na região, obrigou algumas tribos a se expandirem para outras regiões de Zambésia, como é o caso do Gilê, Alto Moloco, Namarroi, Mujepa, Mucubela, Mulevala, Molumbo e Pebani. Para as regiões da província de Nampula e Niace e os países vizinhos, como é o caso de Malaui e Tanzânia, pode-se acreditar que o povo Lomuém é também descendente do povo Bando, originário das florestas do Camarões e da Nigéria, na qual expandiu-se para o sul do Equador da África, tendo atingido todas as regiões de Moçambique, na qual a região dos Montes Namúli faz parte. O chá do Gurue conta com uma longa tradição da província moçambicana de Zambésia e tem um enorme potencial por explorar, segundo diferentes responsáveis na sua produção e consumo. De reduzida a produção, este produto natural de alta qualidade é ainda difícil de encontrar muitos mercados de grandes consumos de chá em todo o mundo, incluindo na China. É na província da Zambésia que está a maior parte das empresas que dedicam ao cultivo e processamento do chá, concretamente no chito de Gurue. O comércio da Zambésia indica que o chá Magoma, com 15 anos de operação, conta com uma produção de 13 a 400 toneladas por época, exportando para Alemanha, China, Rússia, Dubai e Índia. Localizado no chito de Gurue, o chá Magoma é produzido sem adjetivo químico e fertilizante. Uau! É incrível! A produção de chá da Zambésia teve o seu início em 1914 na província de Zambésia, mais concretamente no chá de Milaje, expandindo-se nas duas décadas seguintes para os outros distritos de alta Zambésia, nomeadamente como Gurue, Lugela e Idli. Foi o distrito de Gurue onde a produção de chá mais se notabilizou e assim continua atualmente a operar, apesar das dificuldades que o setor tem enfrentado nos dia a dia. A agricultura é uma atividade dominante e envolve quase todos os agregados familiares de algum modo geral. A agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em regime de conselhação de culturas com base em variedade local. Quais são as línguas faladas no chito de Gurue? Tendo por língua materna dominante a Lomoe, com 65% da população do chito, com 5 ou mais alunos de idade, não sabem português sendo o seu conhecimento preferencial nos homens, dada a maioria na encerração na vida social e escolar no mercado de trabalho. Pesca, floresta e fauna bravia A caça é um suplemento muito importante na dieta do agregado. Os animais caçados são como chango, gazela e o peixe também é um alimento importante no distrito. É utilizado quer para o consumo dos agregados familiares, quer como fonte de rendimento. O abacate, a banana, manga, laranja, são os principais frutos consumidos comercializando localmente ou nas cidades vizinhas como Kelimane. Quais são as danças praticadas no povo da região no chito de Gurue? São muitas variedades de danças do povo Lomoe, algumas foram e outras são executadas até aos nossos dias. Nos distritos de Gurue, Ile, Jele, Alto Molocue, Mucubela, Molumbo, Molevala, Namarro e Pebani, As danças praticadas no chito de Gurue são como Nikete, Bouchache, Nakula, Rekwete e Maconha. Uau, é incrível. Quais são as comidas, os pratos típicos no chito de Gurue? Algumas comidas se consomem pelo povo Lomoe na maioria das regiões. Está a rua Chima de Bandioca e Chima de Farinha de Milho. VUCA, que significa arroz, que pode ser acompanhada com diversos caris. Nanture, Chima e os caris podem ser Caril de Antiqua, folhas de Mandioca e Miluco, folhas de Abóbora, Cachopoe, folhas de Batata Doce e Punho, folha de Kiabo, misturado com Kiabo e Enhauê, folhas de Amarante. Uau. Olha, meus amigos, terminamos por aqui o nosso programa Encantos de Mavoni. Até as próximas vezes. Peço a subscrição e ativem o sininho de notificação. Comentem no vídeo, partilhem o vídeo. Quem fala muito é político. Meu nome é Gildo Juma Amar. Gildo Juma Amar. A CIDADE NO BRASIL